Oi, meus amores! Tudo bem? Mais uma aula com Pró Maria e Anderson. E aí, quem é que tá animado pra essa aula? Vamos lá? Já arrumaram o espaço de vocês, organizaram todo o material, estão sentados bem confortáveis. Pronto, se tiver tudo arrumadinho aí agora, é hora da gente jogar duro nessa aula. Vamos lá? Deixa eu abrir o slide aqui pra vocês. Diferentes marcadores do tempo, né? Vamos dar aí segmento, na verdade, ao tema da nossa semana, que são o quê? Os diferentes marcadores do tempo, não é isso? Bom, nossa aula de número 74, hoje que dia? Dia 2 do mês 6 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria e Anderson aqui com vocês, mais uma vez, terceiro ano. Vamos lá? Vamos! Eu sei que tá todo mundo aí querendo saber sobre o que nós vamos falar. Ah, essa imagem aqui, ela representa o quê? Olha só, é a mesma árvore em situações diferentes. O que será que vamos falar hoje? Hum, eu tenho uma suspeita. Você tem, Anderson? Hum, eu também tenho. Bom, antes de começar, né? A prova vai fazer uma apanhada aqui sobre quase tudo que a gente já viu essa semana, para o quê? Vocês fixarem ainda mais o conhecimento de vocês. Vamos assistir a esse videozinho aqui, tá? Conta Contos apresenta Breve História do Tempo Os dias e as horas Há muito tempo atrás, quando não havia telefone celular, satélites, televisão, avião, telescópios, nem os vídeos do canal Conta Contos, as pessoas não tinham muitas coisas para fazer. Então elas ficavam só apreciando os eventos da natureza. Elas viam que hora o sol surgia, hora se recolhia, e assim se alternavam luz e escuridão. Daí as pessoas viram a necessidade de organizar melhor a vida, programar seus afazeres, e então começaram a medir o tempo. E começou assim. Um ciclo completo de luz e escuridão, eles chamaram de dia. Também definiram que o dia atual, o que estamos vivendo agora, deve ser chamado de hoje. O nome do dia que passou, antes de hoje, é ontem. E o próximo dia, depois de hoje, chamamos de amanhã. Logo, ontem já se foi, hoje está se passando, e amanhã ainda vai chegar. O dia é dividido em dois períodos. O período escuro recebeu o nome de noite, e o período claro, eles chamaram de dia. Com isso, o ciclo dia e noite, forma uma jornada, uma diária, um dia completo. Depois de definir o ciclo diário, foi estabelecido outro ciclo, de sete dias, formando assim o que chamamos de semana. E cada dia da semana recebeu um nome. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ao fim desse ciclo, começam a nova semana a partir do primeiro dia, domingo, e assim por diante, semana após semana. Na antiguidade, pensava-se que a Terra era o centro do universo, plana, bem paradinha no seu lugar, e somente a Lua, o Sol e as demais estrelas é que se moviam no espaço. Porém, as ciências avançaram e descobriram que o nosso planeta é redondo e também gira no espaço, dando voltas em torno de si mesmo, como um peão, movimento esse chamado de rotação. E também girando ao redor do Sol, movimento de translação. E isso explicou por que um período do dia é claro e o outro é escuro. É que a luz do Sol só consegue clarear uma metade dessa bola, que é o nosso mundo. Então, quando está claro no Brasil, significa que está escuro no Japão, que fica lá do outro lado do mundo. Portanto, um dia é o tempo em que a Terra gasta para completar uma rotação, ou seja, para dar uma volta em torno de si mesma. Logo, a cada sete voltas dessas, temos uma semana. Quer dizer, uma semana é igual a sete rotações. A jornada completa de um dia é dividida em 24 horas. Mais ou menos metade desse tempo, ou seja, 12 horas, é no claro do dia, o período diurno. E a outra metade, na escuridão da noite, o período noturno. Na metade do período noturno, temos a meia-noite. Esse momento marca o fim do dia e o início do dia seguinte. Portanto, na passagem da meia-noite, temos a chamada zero hora do dia e início da primeira hora do dia que está começando. Da meia-noite até o nascer do Sol, também chamado de aurora, temos então o que chamamos de madrugada, que dura um quarto do dia, o que equivale a mais ou menos seis horas. As próximas seis horas, da aurora até as 12 horas, quando temos a marca do meio-dia, formam o período da manhã. No novo período de um quarto da jornada diária, do meio-dia ao pôr do Sol, temos o período chamado de tarde. E para completar o dia, do pôr do Sol à meia-noite, temos o período da noite, quando então termina o dia atual e começa o dia seguinte. Vamos ver de novo. Meia-noite, começo do dia e da madrugada, que vai até o nascer do Sol, quando começa o período da manhã até o meio-dia, que dá início ao período da tarde, que acaba com o pôr do Sol, que traz a noite até o fechamento do dia, na marca da meia-noite. Vamos conhecer melhor as horas. Como o dia tem 24 horas, então as horas podem ser contadas sequencialmente, de 1 a 24. Veja, por exemplo, como é a rotina de Francisco. Ele acorda às seis horas, toma banho, café da manhã, escova os dentes e vai para o trabalho, que começa às oito horas. Ele faz uma pausa no serviço ao meio-dia, para o almoço. 13 horas volta ao trabalho, termina seu expediente às 17 horas e volta para casa. Janta com a família às 19 horas, depois brinca com as crianças, assiste a um pouco de TV, lê algumas páginas de um livro e finalmente vai dormir por volta das 23 horas. Outro jeito de contar as horas do dia é usar somente de 1 a 12 e acrescentar o nome do período. Da meia-noite ao meio-dia, às 12 primeiras horas. Podemos dizer, por exemplo, 2 horas da madrugada, 8 horas da manhã, etc. Das 13 às 24 horas, mais 12 horas. A partir das 13 horas, voltamos a contar a partir de 1. Neste caso, 13 horas passa a ser 1 hora da tarde. Daí, 14 horas é igual a 2 da tarde. 17 horas é 5 da tarde. Assim como as 20 horas, equivale às 8 horas da noite. E 23 horas é o mesmo que 11 horas da noite. Agora, os minutos e os segundos. A hora é dividida em 60 minutos. Logo, meia hora é igual a 30 minutos. Assim podemos dizer, 10 horas e 30 minutos, ou simplesmente, 10 e 30, ou ainda, 10 e meia. Meia de meia hora. 12 e 30, ou meio-dia e meia. 0 hora e 30 minutos, ou meia-noite e meia. E assim por diante. Os minutos servem para programarmos períodos curtos. Por exemplo, o tempo para preparar aquela pipoca no micro-ondas. Mas às vezes, precisamos calcular períodos ainda menores, como uma prova de natação, por exemplo. Então, nós usamos os segundos, como vemos em um cronômetro, que é um aparelho para medir o tempo, semelhante a um relógio. Por isso, dividimos um minuto em 60 segundos. E aí temos as horas, minutos e segundos. Ah, programe bem o seu dia e não deixe de apreciar a natureza. Nos dias que acordar cedo, veja as belas cores pintadas no céu com o nascer do sol, ou aurora, ou ainda, a alvorada. Bom, se a alvorada for muito cedo para a sua programação, aprecie, então, o crepúsculo do final da tarde, quando o sol se põe. Ah, e quando marcar o compromisso, não se atrase. É sempre bom e muito educado cumprir o horário combinado. Aproveite bem o seu tempo, porque o que passou não volta mais. Para mais coisas divertidas e instrutivas, visite nosso canal Conta Contos no YouTube e o nosso site www.contacontos.com.br Estamos aqui de volta. Isso, deixa a Anderson aparecer. Vídeo Anderson ficou em cima de mim agora, não é melhor trocar a posição. Peraí. Bom, falamos aí, na verdade, nesse vídeo, ele fala sobre tudo que a gente já viu até agora. Passa a ampulheta, passa o cronômetro. Lembra que a gente fez o relógio? Fala daquele relógio que a gente fez, da divisão da hora em minutos, da divisão do minutos em segundos, do dia, da noite, várias coisas que a gente vai, na verdade, tendo uma retomada aqui. Porque, inclusive, quando a gente trabalhou lá, lá atrás, lá no passado, há algumas semanas atrás, os movimentos da Terra, a gente fala sobre isso, sobre dia, sobre noite, sobre as estações do ano. Vamos rever isso aqui. Vamos lá? Antigamente, não existia relógio. E nem essas tecnologias, né, mais atuais que temos para medir o tempo. E a gente se pergunta se não existia, né, essas medidas, para essas tecnologias para se medir o tempo. Como é que as pessoas sabiam o horário, o momento de colheta, o que é que acontecia? As pessoas olhavam o quê? O céu, né, olhavam os astros e, através deles, acabavam que, estipulando períodos, né, que eles denominavam na época deles, cada um de acordo com a sua civilização. O homem se baseava pela posição do sol para medir o tempo. No início, ele se baseava de acordo com a sua própria sombra. Em seguida, percebeu que, ao fincar uma vareta no chão, no sentido vertical, teria esse mesmo efeito. Então, o que era aquele que ele acabou de produzir aqui? Ele pega e põe uma vareta. Lembra que a Pró até falou sobre isso aqui? E aí, essa vareta, ela começa a fazer sombra. E aí, ela produz o quê, gente? Olha, um relógio solar. A gente vai falar aqui bem mais sobre o relógio solar. Vocês sabiam, né, que o planeta Terra está em constante movimento? Sabiam, porque a gente já falou sobre isso aqui, não foi, Anderson? Falamos sobre os movimentos da Terra. E que a Terra, ela fazia o quê? Vou até pegar aqui para vocês lembrarem, né, que a gente falou sobre isso, dos movimentos da Terra. Vamos lá. E aí, a Pró falou com vocês o quê? Que a Terra, ela tinha o quê? Aqui, ó, a possibilidade de o quê? De girar, né, ao entorno dela, lembra? Deixa eu ver, tá de cabeça para baixo, tá. Pronto, aqui. Que ela poderia girar assim, lembra? E que aí o Sol, que era para vocês olharem aqui essa luz que está aparecendo aqui, imaginarem aqui, ó, como se fosse o Sol, e que aí, que a Terra ia girar assim, que era isso que possibilitava o quê? O dia e a noite, e que ela também girava o quê? Ao redor do Sol, e que isso aqui dava o quê? Os 365 dias, e também o quê? As estações do ano. A gente vai fazer essa retomada de conteúdo agora, tá? Retomada, porque vocês já sabem tudo isso, né? A Pro já explicou, vocês são muito estudiosos, todo mundo sabe sobre isso. Então, lembrando que a Terra possui dois movimentos muito importantes, que é o que ela gira em torno dela, né? O que é o que causa o dia e a noite, e o que ela vai girar em torno, ó, do Sol, que leva o quê? 365 dias. Deixa eu botar aqui o planeta, se ela precisar daqui a pouco. Bom, você sabia que a Terra, né, está em constante movimento? Sabia, porque a gente explicou aqui. Pois é, ao contrário do que parece, o planeta Terra não está sempre parado, né? Parado como nós percebemos, porque a sensação que a gente tem é que a gente está parado, mas na verdade a gente está o quê? Em movimento. Ele está o quê? O tempo inteiro girando, ó, ele gira em volta dele, em volta do Sol. só que o movimento é tão devagar que nós nem percebemos, né? Porque se fosse rápido como a Pró girou aqui, o planeta é todo mundo voar bem longe, né? Bom, o planeta realiza uma série de movimentos, todos ao mesmo tempo. Dois desses movimentos, né, são os mais conhecidos, o movimento de rotação e o movimento de translação, que foi o que a Pró falou aqui com você. a gente vai conhecer aqui na verdade, vamos lá, o movimento de rotação. Esse movimento acontece quando a Terra, né, ela se desloca em torno do seu próprio eixo, que é esse aqui, ó, a Flaneja Terra de novo aqui para vocês. Ó, ela gira em torno do seu próprio eixo, ó, ela está girando aqui, ó, em torno dela mesmo, tá vendo? ou seja, é quando o planeta gira em torno dele mesmo, da mesma forma que gira o quê? Um peão, que a gente viu aqui nas brincadeiras, né, nas aulas da semana passada. Bom, esse movimento de rotação acontece, né, de oeste para oeste. O planeta demora 23 horas e 56 minutos, ou seja, um dia. É por causa da rotação, então, que todos os dias o sol nasce e se põe, porque o que? A terra vai ficando iluminada de um lado e escura do outro e esse causa o efeito do dia e da noite. Olha aí a imagem e aqui na imagem ela mostra o quê? O sol e essa luz solar está iluminando um local. Esse local que ela está iluminando será o dia e o lado que não está sendo iluminado será o quê? A noite. Bom, como o planeta é redondo um lado dele está voltado para o sol não é isso? Que é o lado que está iluminado que foi o que a Pró mostrou na outra imagem enquanto o outro que está contra o sol está ali escondidinho no escuro e não é iluminado por ele mas sim pelo reflexo do sol na lua a noite então aqui acontece o quê desse lado? A noite e do lado de cá é o quê? O dia Bom então com a rotação o planeta gira e faz com que o lado que é noite se torne dia e o dia se torne noite e depois tudo novamente então aqui esse lado aqui agora já que está aparecendo a luz é dia e o lado que está aqui para a Pró é o quê? Noite e aí ele segue ó dia aqui então aqui no continente africano é o quê? Dia está aparecendo e a Austrália que já está vindo aqui para trás já vai ser o quê? Noite ó e a medida que vai passando vai acontecendo o quê? Um lado fica iluminado e o outro escuro como tem na imagem como a Pró acabou de mostrar aqui para vocês Bom vamos falar agora do movimento de translação o que é esse movimento de translação? Ó a Terra em volta do Sol e ele dura quanto tempo? 365 dias né? O movimento de translação ocorre quando a Terra gira em torno do Sol o Sol é uma estrela tão grande mas tão grande que para dar a volta ao redor a Terra demora 365 dias e os quebradinhos aí de horas né? Que é o que forma o ano bisseixo que são as 6 horas e é justamente né? Essa contagem que determina o quê? Os anos então a gente sabe que um ano tem quantos dias? 365 Bom cada ano tem 365 dias e quando o planeta dá uma volta completa no Sol nós comemoramos o quê? O ano novo que é a nossa virada de ano é o nosso Réveillon né? Você gosta Anderson do Réveillon? Comida? Comida? E comida? Comida Natal é comida final de ano também é comida viu? Eu prefiro a comida e comida com as férias na praia pede sorvete pede comida com certeza Você sabia que as estações do ano acontecem por causa da translação? Isso mesmo esse movimento do planeta faz com que aconteçam o quê? Alterações nos raios solares né? Que chegam à Terra então lembra que a Pró mostrou aqui e aí a medida que vai passando ó o Sol ele vai aquecendo um local que ó da Terra tá? Quando ela vai dando essa volta aqui bom fazendo com que em uma determinada época do ano os raios cheguem mais fortes que em outra época cheguem bem mais fracos então isso torna o quê? Torna possível né? Que aconteçam as estações do ano que são quantas? Quatro estações do ano né? Já dizia Sandy Júnior Se a primavera é calmaria Tranquilidade é uma quimera As quatro estações do ano existentes são verão né? Isso Outono que é onde caem as folhas Isso Inverno e primavera Eu gosto muito do inverno tá Anderson? E da primavera também E você? Do inverno? Também gosto do inverno Acho que a gente é nordestino aí passa calor o ano inteiro quando chega no inverno já fica feliz que vai vir chuva Por causa das férias da praia Graças às observações astronômicas né? Os cientistas puderam traçar um calendário de início e fim das quatro estações nos dois hemisférios Então eu acredito que vocês já tenham visto aí no jornal Olha hoje tal horário começa a primavera Olha hoje acaba o verão Olha hoje começa o inverno Então geralmente essa informação passa no jornal né? Dizendo que está começando uma estação que está acabando a outra Então quando acaba uma obviamente se inicia a outra As estações elas possuem uma média de três meses né? Vamos lá Essa definição de datas acontece de forma oficial mas não de forma prática pois alguns países não possuem as estações bem definidas como o Brasil Aqui no Brasil a gente se fala muito em quatro estações né? Primavera né? Verão outono inverno Nós não temos essa ideia de outono onde as folhas caem né? A gente não tem essa ideia de primavera tão definida A gente tem o que? Inverno verão ou chuva e calor calor o ano inteiro aqui para o nordeste né? Então a gente não tem as quatro estações bem definidas A gente tem o que? Inverno e verão No hemisfério norte as datas de início e fim das estações do ano são aí tem aqui o inverno a primavera o verão e o outono isso no hemisfério norte No hemisfério sul na verdade que é o nosso as datas são justamente o que? O inverso Se aqui tem marcando inverno será o que? Verão aqui para a gente Se aqui está marcando primavera aqui será o que? Para a gente outono Se aqui está marcando verão será inverno E se aqui está marcando outono será o que? Primavera Porque olha só o hemisfério norte é essa Deixa eu abrir aqui a câmera para mim peraí O hemisfério norte é essa parte aqui de cima e o hemisfério sul é essa parte aqui de baixo Se a gente olhar aqui o Brasil ele está mais para o sul ou para o norte para o sul e aí ele está falando do hemisfério norte Bom as estações do ano estão diretamente relacionadas né Ah deixa eu voltar aqui rapidinho Viram que aqui é para colocar o hemisfério norte né mas ela falou que nós estamos aonde no hemisfério sul façam uma atividadezinha aí sugerida por nós para vocês pesquisem se nós estamos no hemisfério sul quais são as datas exatas né que essas estações aqui começam né e a duração delas por favor e em caminho para os professores de vocês mostrem o quanto que vocês estão dedicados aí mesmo não estando né na nossa sala de aula física bom as estações do ano estão diretamente relacionadas ao que ao desenvolvimento das atividades humanas como a agricultura e a pecuária porque veja bem se nós vamos plantar alguma coisa precisamos de chuva não precisamos Anderson pois é imagine se a gente planta né num período que não vai ter chuva teremos o que um trabalho enorme ah pró mas aí a gente pode molhar mas trabalhar com irrigação não é uma coisa barata não é muito dinheiro então as plantas e os animais eles dependem o que do clima além disso determinam os tipos de vegetação e clima de todas as regiões da terra ou seja né as plantas que a gente vai ter aqui no Brasil não necessariamente vão conseguir se desenvolver por exemplo na Europa que é um clima bem mais frio lembra quando a prova falou sobre os indígenas né e sobre o continente africano que quando alguns africanos né vieram de lá do continente pra cá eles trouxeram algumas plantas dos seus países de origem que essas plantas não se desenvolveram aqui justamente por conta do que do clima não é isso bom e são opostas né em relação aos dois hemisférios do planeta que foi o que a Pro falou que essas essas temperaturas elas são opostas norte e sul bom vamos falar agora Anderson de cada uma das estações de forma separada vamos começar com a estação verão que é o que é uma estação quente pra caramba né é a estação mais quente do ano tendo os dias o que mais longos e as noites mais curtas ou seja como tem mais sol mais proximidade dos raios solares o dia ele acaba durando bem mais né possui uma grande quantidade de chuvas devido a alta evaporação da água acumulada no solo então como o sol tá mais quente gente fica meu deus que calor a temperatura hoje tá muito abafado a água faz o que ela evapora não é isso e depois ela volta pra terra em formato de chuva então acaba que no verão a gente tem aquelas chuvas fortes que alagram tudo e que a Proja falou aqui várias vezes para não fazerem o que jogar lixo na rua porque entope o bueiro e aí vem a água sobe faz aquele escassel que a gente já tá aí acostumado a ver tá e a gente tem uma imagenzinha aqui né das crianças brincando em uma praia um rio porque é o que verão que é quando vem as férias que andam são tanto ama outono no geral várias folhas das árvores caem e muitas flores se transformam em frutos servindo de alimento para a fauna da região é conhecida por ser a estação das frutas então o outono é conhecido como a estação das frutas no entanto né nós não temos essa estação definida aqui no Brasil essa essa ideia de outono que as folhas caem vem os frutos é é bem característica do hemisfério norte ou seja da Europa Estados Unidos Canadá que são países que estão aonde na parte de cima do planeta no hemisfério norte inverno que é a estação que eu gosto bastante é a estação mais fria do ano as noites são mais longas e os dias são mais curtos havendo hibernação de alguns animais você sabe o que é uma hibernação Anderson? se intoca guarda alimento ou come um bocado se intoca e ó vai dormir e espera passar o inverno na verdade para que ele não sofra né no inverno a natureza é fantástica primavera a primavera é conhecida como que a estação das flores né nessa estação as temperaturas elas ficam mais amenas ou seja é a temperatura ela não é tão fria como no inverno e nem é tão quente como do verão ela fica ali meio que ó no meio termo né no meio do caminho assim e aí é nessa estação que vem o que? as flores e aí as flores aparecem as borboletas não é isso? aí vem as borboletas visitar as flores para depois virar os frutos pronto essas são as estações do ano mas ainda vamos falar sobre elas aqui essa semana viu Anderson vamos falar sobre as estações vamos lá nosso temos recadinho hoje deixa eu só tirar o slide aqui é isso aí um beijo para Vitor tá não colocou a escola mas aí um beijo aí né Anderson para ele para Jorge Bacelar né é para a escola Padre Geovani teve um aluno que colocou né que pediu falou da escola dele pediu um beijo mas aí o que está acontecendo vocês estão deixando o login de vocês né do Youtube que são nomes na verdade não identificáveis a gente não consegue compreender o nome e aí acaba que dificulta na hora de a gente mandar o beijo então coloca assim olha aqui é o aluno tal da escola tal manda um beijo para mim é para a escola Regina Vital um beijo para a escola Regina Vital né um beijo aí para Vitor Gameplay que conversa para caramba nas nossas aulas né Vitor e para o mundo da Bela Lopes um beijo para você um beijo para Maria Eduarda também né que está sempre aí nas nossas aulas certo um beijo da gente para vocês estejam sempre aqui que é um prazer estar com vocês e né vamos lá botar o slide aqui de volta para ter o nosso recadinho Anderson deixa o slide aparecer ele vai aparecer ou ele não vai aparecer isso lava o que tem que ser em ritmo de forró já porque é junho lava vou trazer um triângulo na 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 lava usa álcool em gel usem máscara fiquem sempre guardadinhos que em breve vamos todos nos encontrar para dar aquele abraço maravilhoso um beijo para vocês tchau gente tchau 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 m